O meu maior desejo É te tocar, te abraçar, te sentir Ver de pé tua face Daquele que morreu na cruz Oh, mim Tu és a minha força A minha proteção, o meu caminhar Exaltarei teu nome Aqui estou diante do teu altar Pra te adorar, eu nasci Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, eu nasci Para o teu louvor Pra te adorar, eu nasci Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, eu nasci Para o teu louvor Tu és a minha força A minha proteção, o meu caminhar Exaltarei teu nome Aqui estou diante do teu altar Pra te adorar, eu nasci Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, eu nasci Pra te adorar, eu nasci Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, eu nasci Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, eu nasci Amém O teu sorriso não é mais o mesmo A tua face diferente está A tua voz não ouva mais meu nome Os teus amigos conseguiram te afastar Teu coração te enganou A angústia tomou conta Veja em teu olhar Mas eu estou dizendo vem Filho não olhe pra ninguém Eu morri pra te salvar Além de mim ninguém Te ama de verdade E não há outro que tu possas confiar Divinamente eu sou O teu posto seguro Longe de mim O mundo só te faz chorar O teu sorriso não é mais o mesmo A tua face diferente está A tua voz não ouva mais meu nome Os teus amigos conseguiram te afastar Teu coração te enganou A angústia tomou conta Veja em teu olhar Mas eu estou dizendo vem Filho não olhe pra mim Filho não olhe pra ninguém Eu morri pra te salvar Além de mim Além de mim Além de mim ninguém Te ama de verdade E não há outro que tu possas confiar Divinamente eu sou O teu coração O teu posto seguro Longe de mim O teu posto seguro O meu mundo só te faz chorar Além de mim ninguém Te ama de verdade Te ama de verdade E não há outro que tu possas confiar Divinamente eu sou o teu corpo seguro Longe de mim o mundo só te faz chorar Longe de mim o amor Longe de mim o amor Longe de mim o amor Senhor, tu és demais pra mim Sou feliz vivendo assim Lembro quando me chamou Teve compaixão da minha vida Do abismo me livrou Quando não tinha mais saída Estava só, não tinha motivos pra viver Eu não queria entender Sem ele não adianta Sempre andava na contramão Não tinha paz no coração Hoje com Cristo é só vitória Estava só Não tinha motivos pra viver Eu não queria entender Sem ele não adianta Sempre andava na contramão Não tinha paz no coração Hoje com Cristo é só vitória Sem ele não adianta Sem ele não adianta Minha vida consagrei Minha vida consagrei Sou bem mais Sou bem mais que vencedor Neste mundo não adianta Neste mundo não sou mais Minha vida consagre Estava só Estava só Não tinha motivos pra viver Eu não queria entender Sem ele não adianta Sempre andava na contramão Não tinha paz no coração Hoje com Cristo é só vitória Estava só vitória Estava só Não tinha motivos pra viver Eu não queria entender Sem ele não adianta Sempre andava na contramão Não tinha paz no coração Hoje com Cristo é só vitória Sem ele não adianta Sem ele não adianta Sem ele não adianta Nem amostra Sem ele não adianta Sem ele não adianta Sem ele não adianta Nem me adianta Neste mundo adianta Não tenhas medo, estou contigo Não temas, eu sou teu Deus Eu te sustento, com a minha força Eu provo, eu provo, os que são meus Se está chorando, eu também choro Eu vejo, eu sofro, eu sinto a mesma dor Se estás cansado, sou teu descanso Confia em mim, sou teu Senhor Criei a terra, céu e mar Eu tudo criei Te informei lá no jardim Te amei Filho, não te abandonei Minhas promessas, em ti eu cumprirei Coisas grandes, ainda tenho pra fazer Se levante, você não vai morrer Está caído Eu te levanto Eu fiz uma aliança com você Estás em fé Te dou a cura Eu faço, eu posso, eu tenho Todo poder Você está chorando Eu também choro Eu vejo, eu sofro, eu sinto a mesma dor Criei a terra, céu e mar Eu tudo criei Te formei Te formei lá no jardim Te amei Filho, não te abandonei Minhas promessas Minhas promessas, em ti eu cumprirei Coisas grandes Coisas grandes, ainda tenho pra fazer Coisas grandes, ainda tenho pra fazer Coisas grandes, ainda tenho pra fazer Se levante, você não vai morrer Coisas grandes, ainda tenho pra fazer Se levante, você não vai morrer Coisas grandes, ainda tenho pra fazer Se levante, você não vai morrer Coisas grandes ainda tenho pra fazer De ano você não vai morrer O sol não tarda a brilhar O mau tempo eu sei vai passar Deus faz inverno, vira verão Vai te exaltar, te fazer campeão Suas promessas não falham jamais É o Deus e guerra, também Deus de paz Vai brilhar, o sol vai brilhar Vai brilhar, alegra o teu coração Vai brilhar, o sol vai brilhar Vai clarear e as bênçãos virão A tempestade vai passar A vitória tu vais alcançar Novos tempos surgirão É somente crer, ele não falha não Uma nova história, Deus vai escrever O impossível, onde vai fazer Vai brilhar, o sol vai brilhar Vai brilhar, alegra o teu coração Vai brilhar, o sol vai brilhar Vai clarear e as bênçãos virão A tempestade vai passar A vitória tu vais alcançar Novos tempos surgirão É somente crer, ele não falha não Uma nova história, Deus vai escrever Uma nova história, Deus vai escrever Que as bênçãos virão Que as bênçãos virão Que as bênçãos virão Você não olha mais pra mim Por que estás assim? Não fala mais comigo Qual foi o mal que eu fiz? Você diz não é feliz Se lamenta e chora No ventre te chamei Filho, eu sempre te amei Tenhas fé, tenhas coragem Te tomo hoje pelas mãos Te faço campeão Enxugarei Enxugarei as tuas lágrimas Mudarei o teu pensar É só recomeçar Te chamei pra uma hora Te chamei Te chamei Não abro mão Te chamei Recebe a ilusão Te chamei Te chamei Com um propósito Te chamei Quero te usar Te chamei Vou te levantar Te chamei Tu chamei Tu chamei Com um propósito Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você não olha mais pra mim Por que estás assim? Não fala mais comigo Qual foi o mal que eu fiz? Você diz não é feliz Se lamenta e chora No ventre te chamei Filho, eu sempre te amei Tenhas fé, tenhas coragem Te tomo hoje pelas mãos Te faço campeão Enxugarei as tuas lágrimas Mudarei o teu pensar É só recomeçar Te chamei pra uma obra Te chamei, não abro mão Te chamei, recebe a ilusão Te chamei, te chamei com um propósito Te chamei, quero te usar Te chamei, vou te levantar Te chamei, te chamei Te chamei, te chamei pra abençoar Te chamei, não abro mão Te chamei, recebe a ilusão Te chamei, te chamei com um propósito Te chamei, quero te usar Te chamei, vou te levantar Te chamei, te chamei pra abençoar Te chamei, te chamei com um propósito 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 Peguei o violão e fiz uma canção Pro meu Deus Pro meu Deus Com muito carinho, amor e gratidão Louvarei Louvarei Não tenho como agradecer pelo que fez por mim Minha dor teve fim Quando não tinha mais jeito O Deus e Abraão, Isaac e Jacó Não me deixou só A Ele eternamente exaltarei Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Ele vive, reina, Ele é demais É a nossa esperança A nossa vitória conquistou na cruz Tanto que sofreu o Rei Jesus Só pra mudar a minha história E agora pra cantar comigo O meu primo Magno Santos Obrigado, Ismael É um prazer estar cantando contigo Peguei o violão e fiz uma canção Pro meu Deus Pro meu Deus Com muito carinho, amor e gratidão Louvarei 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 Não tenho como agradecer pelo que fez por mim Minha dor teve fim Quando não tinha mais jeito Deus de Abraão, Isaac e Jacó Não me deixou só A Ele eternamente exaltarei Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Ele vive, reina, Ele é demais É a nossa esperança A nossa vitória conquistou na cruz Tanto que sofreu o Rei Jesus Só pra mudar a minha história Só pra mudar a minha história Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Ele vive, reina, Ele é demais É a nossa esperança A nossa vitória conquistou na cruz Tanto que sofreu o Rei Jesus Só pra mudar a minha história Tanto que sofreu o Rei Jesus Não temas, filho meu Estou contigo Não temas, porque sou Teu melhor amigo Nas horas difíceis É só clamar Te abençoarei Te ajudarei A cruz levar Te escolhi E jamais eu vou te deixar O que pra te preparei Ninguém pode tomar Eu sou quem sou Tenho todo o poder nas mãos Muito grande é o meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Alô, pastor Valdemir Alô, pastor Valdemir Vai nessa tua força Jesus é contigo, guerreiro Quantas vezes em meus braços Eu o carreguei Te livrei dos laços Te livrei dos laços Por ti também me dei Não temas, siga em frente Continua a caminhar Tudo farei por ti Farei por ti Farei por ti Muito grande é o meu coração Muito grande é o meu coração Meu coração Meu coração Te escolhi E jamais eu vou te deixar O que pra te preparei Ninguém pode tomar Eu sou quem sou Tenho todo o poder nas mãos Muito grande é o meu coração Meu coração Meu coração Valdemir Valdemir Tchau A As Ass As Se inscreva no canal A porta está fechada pra você Você diz Senhor como vai ser Mas ele fica em silêncio, não responde Está provando a tua fé Pergunta ao Senhor pelas promessas Que há tanto tempo espera se cumprir Mil anos para Deus é como um dia E esse dia vem aí Não queira abandonar a cruz agora A luta já está chegando ao fim Quem te prometeu é verdadeiro Não é homem pra mentir Se preocupar pra quê? Ele garante o que prometeu Os escolhidos nunca se esqueceu A tua vida ele vai mudar Ele vai transformar As tuas lágrimas em vitória Mudar de vez a tua história Teu barco não vai naufragar A porta está fechada pra você Você diz Senhor como vai ser Mas ele fica em silêncio, não responde Está provando a tua fé Pergunta ao Senhor Pergunta ao Senhor pelas promessas Que há tanto tempo espera se cumprir Mil anos para Deus é como um dia E esse dia vem aí Não queira abandonar a cruz agora A luta já está chegando ao fim Quem te prometeu é verdadeiro Não é homem pra mentir Se preocupar pra quê? Ele garante o que prometeu Os escolhidos nunca se esqueceu A tua vida ele vai mudar Ele vai transformar As tuas lágrimas em vitória Mudar de vez a tua história Teu barco não vai naufragar Não desista Desista dos seus sonhos Não 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 desista dos seus sonhos O vento vai passar O mar vai se acalmar E a porta vai se abrir Não desista dos seus sonhos Não desista dos seus sonhos Não desista dos seus sonhos As muralhas vão cair, o mar vai se abrir E você vai passar E a tua vida logo vai mudar Você vai vencer Pois tudo isso, irmão, não passa de uma aprovação Precisa entender Não desista dos seus sonhos Você vai conseguir Pode estar chorando agora Mas amanhã vai sorrir E cantar Não pare no meio do caminho Não pare no meio do caminho As muralhas vão cair O mar vai se abrir E você vai passar Pois tudo isso, irmão, não passa de uma aprovação Precisa entender Não desista dos seus sonhos Você vai conseguir Pode estar chorando agora Mas amanhã vai sorrir Não desista dos seus sonhos Você vai conseguir Pode estar chorando agora Mas amanhã vai sorrir E cantar Não desista dos seus sonhos Não desista dos seus sonhos Você vai conseguir Não desista dos seus sonhos Você vai conseguir E cantar Da?